Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso vídeo Iniciando mais um dia aqui na construção na casa do seu Zé Ferreira Hoje é o episódio 18, ontem nós não trabalhamos aqui, por ser o último vídeo Vinhemos aqui para trazer uns presentes para seu Zé, uns recebidos que veio para ele E hoje voltando aqui aos trabalhos, já foi feita a massa ali Seu Zé Ferreira está lá dentro já preparando um andame Seu Zé Ferreira está aqui, já está tudo arrumadinho Ele pediu para levar ele na Nijaíba, hoje eu vou levar ele na Nijaíba Olha o homem aí, bom dia seu Zé Dá um bom dia para os nossos seguidores aí Está toda bonita, olha Olha Por que não vestiu a camisa nova? Não quis vestir não? A camisa ganhou uma, duas camisas bonitas Você está boa? Eu lá vejo as camisas, estava cortada Mas você pode usar, que é a camisa que veio, a calça, que veio calça nova para o senhor Veio três calças, pode usar Vai lá Vai lá em Nijaíba, né? É a hora que o senhor sai, você só vai em Nijaíba mesmo, né seu Zé? Só não vai no lugar não, né? Mas só em Nijaíba mesmo Só vai lá porque é o jeito Porque é o jeito, né? Senão eu nem ia Pois é, então quando o senhor for, só vou usar aquelas roupas lá que nós trouxemos ontem O senhor É para usar mesmo Olha uma gorinha lá, viu? Deixa eu mostrar como é que está aqui o andamento Ele já Olha, ele já arrumou aqui as coisinhas tudo aqui arrumadinho Olha que organizado, olha Nós trouxemos para essas coisas ontem, né? Você viu no último vídeo aí Só como ele não tem ainda um armáriozinho, está ficando desse jeito aí Mas tudo organizado, olha pessoal Ele não tinha prato, né? Quase não tinha colher Copo E nós trouxemos para ele Arrumou a caminha aqui Por enquanto é desse jeito Por enquanto é desse jeito aí Mas nós vamos melhorar Vamos Quando pintar aqui, arrumar direitinho Nós vamos Tentar arrumar para ele um armário Um negócio Ficar bem organizadinho, né? Ele não botou as panelas aqui que não cabem aqui não Olha aqui para os amigos e isso aí dá um bom dia Olha o povo, bom dia Cleo E aí Roberto? Bom dia Isso aí está aí, olha Quebrando as teorias da casa do seu José Bom dia isso aí Bom dia Roberto Bom dia pessoal, tudo bom? Já começamos aqui mais um dia aqui na obra do seu José, né? Se eu ia fazer um malabarismo aqui para pôr as talas Olha na guitarra Vamos começar, né? Ah, essa parte tem que usar o andando de cima, né? É porque aqui é alto, né? Vai ficar bem alto É Ué, mas eu não consegui ficar em pé lá não só aí Mas eu não enviei Na hora que só ficar em pé lá vai pegar a cabeça no telhado lá Eu não enviei aqui e chamei Eu acho que está muito alto Ah, o outro mais colocou aqui Você viu, bro? Embaixo mesmo, né? Eu não acho que foi Mas eu estou levo, eu me baquei É Só que você vai ter que colocar uns tijolos se eu subir em cima, né? É Olha o barulho da chuva, pessoal, ó É chuva? Começando a chover, é Ah, que da hora, hein? Que benção, né? Pode arrumar isso aí, eu vou Que benção O meu avô está saindo, mas o seu Zé Eu levo ele ali já Ô, seu Zé, a chuva Tá ouvindo? A chuvinha caindo no telhado, pessoal Olha o barulho ali Lá na lona aparece mais o barulho Ei, que benção, pessoal Aqui chuva pra nós Aqui é uma benção É uma riqueza, né? Demora a chover quando chove E o tempo está bonito, tudo formado, ó Vou girar pra vocês verem como é que está o céu aqui, ó Quando está assim tudo isso é chuva, né? Oi? É Se eu falar, o Pipa? É Mas tem muita água aí, não tem? É, mas tem muita água e dá pra trabalhar Então, pessoal, eu não estou iniciando o dia agora Não sei se vai continuar invernando, se vai dar pra trabalhar, ó Não sei se eu chovei agora, eu estava filmando lá dentro, a chuva caiu A massa já está feita ali E vai trabalhar dentro de casa também, acho que vai dar pra trabalhar Só que tem que levar essa massa pra lá Vamos ter que levar a massa pra dentro, né? É Colocar dentro do... No quarto, lá mesmo, no chão, no piso Eu vou deixar o seu Aido brincando um pouco aí, eu vou lá no Jair, pessoal Pode ir lá, Roberto, aí Vou levar o seu Aido Vou levar o seu Aido Leva o seu Aido lá Desde onde eu... Os pregos, mas os pregos já tem... Os pregos está aí, eu já... Ela arrumou Mas vamos ficar brincando por aqui, ó Tem que estar aqui, ó Vou jogar aquela ali, tampar aqueles buracos lá, né? É Depois eu vou entrar nessa parede aqui Ali é um meio de tijolo, tem que usar lá Um furo de tijolo, né? Isso Tampar lá em cima Vamos ver se nós deixamos isso aqui pronto, o olho de reboco, né? É Deixar vai ser uma... Mais um salto, né? Mais um salto, é O batente tá ali, que trouxe ontem Que é esse quadrilho aqui dessa porta do banheiro Vai usar aqui no banheiro Ele vai colocar ela hoje também Eu vou lá no Jair pra levar Ele pode trazer a massa aí Ele tá vindo Vamos lá, Zandé? Vamos Bora Ê, seu Zé Ele não nos aparta da bolsinha dele quando vai pra Jair, bá Carrega o documento Tá estragado o Zip, Zé? Ou porque tá aberto? Não fecha, não? Ele leva uma garrafinha de água ali dentro Não tá fechando, não Dá uma garrafinha de água aí, ó Olha só o que ele leva aqui dentro, ó A garrafinha de água dele Aí Os remédios dele tudo aí dentro Bora lá Dá uma garrafinha de água Passear na gaiba Só vai molhar até chegar lá Não tem um guarda-chuva, não? Não tem um guarda-chuva, não? Não Até chegar lá, ó Bora lá Chuvinha gelada A gente fica dentro de casa quando sai na chuva É um gelo Começou a molhar a terra No jeito de plantar Meu vidro com aberto Chegamos agora já 11 horas Já a hora do almoço Nós chegamos de Jaiba Demorou demais lá O seu Zé foi fazer a carteirinha Carteirinha aqui de... Da associação, né? Sócio O seu Zé tirou até umas fotos Cadê as fotos? Deixa eu ver as fotos aí Deixa eu ver as fotos aí Deixa eu ver as fotos aí Pesto barba, pão Só colocou aí, hein? Foi Douglas que tirou de você, né? Tira e revela na hora as fotos Um papelzinho enroladinho Nem sei não Olha aí a carteirinha aí, ó Tudo em plastificadinha Aí sobrou mais fotos Ele tipo tirou fotos sobrando, né? É isso aí, ó Abri Vou mostrar pros amigos E essa aqui que... Hã? As pilhinhas Dei por trás As pilhinhas que usaram na carteirinha dele lá É foto do documento, né? 3x4 Depois de vocês lá Hoje foi esse, né? Ela demorou muito, pessoal Foi cedo Foi já dando 11 horas, já Almoçar, né, José? Olha, minha esposa trouxe o almoço pra você O almoço tá aqui, ó Almoço pra mim, pra... Isso aí, entendeu? E pra ele também Vou pegar o almoço pra ele aqui Olha aí, José Tamo aqui, ó O nega trouxe pra você também E nós vamos... Almoçar agora também Deixa eu ver como é que tá o andamento do serviço aqui Bora almoçar, bora almoçar, gente Opa! Já tô com fome Cheguei 11 horas com fome Opa! Daqui a pouco a gente almoça, não? Agora almoçando a hora já Ó, já terminou o paredão lá Já tamo aqui com os pés no chão Já tirou os andames E já tá embaixo aqui Só juntando uma máquina, né? Isso aí tem como... Isso aí tem como uma máquina Pra rebocar Ah, quem me dera, hein? Mas é rápido demais, amor Só aí... Só enquanto nós foi na rua lá O homem já... Quem me dera... Só liberou o paredão lá, ó E já tá nessa outra de carro Já fez até a instalação das tomadas Já fiz duas tomadas aqui no quarto Não, duas, né? Só uma, né, Saita? Só uma ali, ó É uma tomada e interruptor Uma tomada e interruptor ali, ó Se quiser põe a dupla aqui, né? Então, é... Interruptor de tomada... É, mas aí não precisa, não Só uma aqui, lá na sala tem... Nem a necessidade, né? É, na sala tem duas Tá bom Vamos, Saita, almoçar? Eu... Eu queria só acabar de encher essa parede aqui Quando ela fica puxando, nós almoçamos Tem massa ainda? Tem, vai dar pra encher Então tá Aí já nós vai E hoje tem até doce, sobremesa Ó, menino Nós trouxemos leite pra seu Zé Tinha o leite dele com a Ayô Ah... Ele pegou e fez doce Aí Experimentar o leite do seu Zé Se é bom mesmo Ah... Rapaz, só molhou a camisa, vai Olha... A camisa toda molhada Moia, não tem jeito, né? E pior é que hoje tá mais fresco, né? Tá Mas aqui, a... A gente... Vamos ver com a camisa E tem rei Ei, Alberto Choveu pra aquele lado ali Bastante Depois que vocês saem Lá de Jaiba não choveu não Igual aqui não Eu acho que foi assim Pro lado... Um certo meio ali pra lá Pro lado nosso lá, né? Se fosse lá em casa, hein? É, aquele lado lá é o lado nosso mesmo Nós vemos aqui assim, ó É... Tá bonito pra lá Tô tendo uma forma de chuva Mas choveu bastante Agora em Jaiba não choveu não Igual aqui não Não? Quando chegou dali pra cá Tá tudo molhado É... É porque a... A chuva... Tá começando agora, né? É... Aí ela tá chovendo em alguns cantos Outros não, né? É... A chamada chuva de manga Chuva de manga Hehehehe Então não é o que é Chupar essa manga Chupar essa manga Se tá chovendo muito pelo horizonte Tá chovendo muito É? Uberlândia mesmo Na Uberlândia Ah, então... E aqui nada, né? Mas começou a chegar já pra nós, né? É... É... Ó... Que chuvinha Ó... Já trouxe uns pãozinhos É a merda daquele dele De deixar aqui, né? Você tem mais um desse aí pra você? Três grandes Ah... Mas tem mais, né? É... Ó... Olha só aí Diz que... Diz que é pra tomar café Seu Zé trouxe pra nós Ó... Foi ele que comprou, não foi eu não Ele comprou Isso é muito bom Pãozinho, né? É... Nós nem almoçou Já tem o lanche da tarde É... 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 Seu Zé, obrigado Deus abençoe, viu? Deus abençoe pelo pão Vamos comer três horas Na hora do café Criolina? Criolina? Ah... Só comprou a criolina, né? E a bicha tem um cheiro forte Cadê o doce que você fez? Trouxe um leite pra ele O leite caiu Ele fez um doce Olha aí, ó Doce do seu Zé O negra também faz um doce de leite Também assim Vai ser a sobremesa nossa Ele não tinha feito almoço não Mas o negra mandou pra ele o almoço Alimentar bem o velhinho Pelo ficar forte Ele não acabou de almoçar É... Eu tô nesse dozinho de Jaíba Comer algum dor de leite Bonzinho só isso? Bom Muito bom esse doce Pena que a gente quer comer bastante E não pode, né? Mas aí Eu quero experimentar do dozinho de seus Zé Bastante faz mal pra saúde, né? Seu Zé fez um docinho, foi? Doce de leite O meu negócio com medo, mas... Ah... Então vamos ver a cara que tá esse docinho aí Olha, rapaz Doce de leite Ele aproveitou o leitinho, né? É, eu lembro que eu trouxe pra ele o leite Coaiô Ah... Era muito leite, não deu pra beber Coaiô, mas foi o que aproveitou e fez o... É... Entendi Seu Zé Eu gosto desse bem rapaz Que cola no fundo, bem presinho assim no fundo É... É gostoso mesmo Começou dois frutos, seu Zé É... É... Aí, ó... Eu... Eu agora não vou querer que eu já comi do outro, né? É, seu Zé Começou dois frutos, viu? Não Pode comer? É, mano É... É gostoso, tá? Tá gostoso, é bom o doce, viu? Tá... É bom o doce O doce não tá devagar esse jeito não, não É... Mas ele tem açúcar, viu? Foda muito doce Tá bem gostoso o doce aí Depois eu como um pouquinho mais tarde O desse é mais suave no açúcar É... É... Agora ela dá um sonhinho Já dá um sonhinho, vai, né? É... É... Nossa... Dá um sonhinho Todo dia no almoço você deita um pouquinho E dorme ali, né? Um sonhinho Você já ronca Ele hoje, tá? Foi na rua, né? Fazer documento, né? Mexer com o tempo A roupa que eu fiz lá, tirou ali, ó Hummm... Aí, ó... Eu tava... Tô no chinelo pra ele longe Eu tava vendo isso aqui, tava quebrado, ó Tudo amarrado, ó... Tava tudo amarrado de tira Aproveitando, né? É... Aí nós trouxemos pra ele longe Aquele lá, ó... Trouxe um outro Candália nova, né? Tudo em casa, né? A terra é muito vermelho Ah, é... A terra aqui é uma terra... Um barro vermelho, né? Nós todo dia, né? Troca de roupa, né? Tem que trocar Porque senão fica tudo sujo, né? O louço não tá bom É... Aí... Isso... Já tá tirando um cochilado aqui, ó... Chegou a hora certinha depois de uma boa Vocês estão andando deitando, né? Os dormos são uma beleza, ó... O dono tá cansado Tá cansado, deixa ele dormir Deixa eu tirar uma pestana Seu vela tá daquele jeito, mas de novo Tem uma pestana Seu vela tá roncando de novo ali Ô, que bom, hein? É de lei, né? É de lei, tá certo Ele trabalhou muito Tá boa demais já É... E ainda quer trabalhar, né? E ainda quer trabalhar Não, mas ele trabalha direto Só que chega essa hora depois do almoço Dá uma... Dormida, rapaz Dá aquele cochilinho, né? É... Tá merecido, né? É... E nós estamos mais novos que nós trabalhar É... A gente que tá mais novo, né? Ainda tem um pouquinho de gato É... Pra trabalhar um pouco É pouco também, né? A canção também É... Brincadeira, mas... É bom demais trabalhar É... Faz bem pra saúde Faz bem Só da dignidade, né? É... A chuvinha foi embora É... Foi embora A chuvinha... O tempo tá assim bonito, mas... Mas ainda tá com um jeito de chuva, né? Tá... Eu acredito que... Daqui pro final de semana a chuva é bastante pra nós Tem previsão no dia do finado, né? Dia dois tem uma previsão aqui Do jeito que tá me ameaçando Pode ser que chova bem aí Pra gente Ali... Nós estamos deixando ali, ó... Aquele pedaço ali Vou explicar pro... Nossos amigos aí Que nós vamos tirar esse tijolo E bater uma lajinha em cima do banheiro Pra colocar a caixa Só que... Nós estávamos debatendo que agora... Talvez não vai caber a caixa ali, né? Ficou muito baixo É... Vamos medir, né? Vamos medir direitinho Se não caber a caixa, não vamos colocar Não vamos bater a laje, não É... Primeiro a gente vai medir pra ver se... Há a possibilidade de... Colocar ela ali, né? É... Eu não queria fazer a... A... A basinha lá... A base lá fora, não A ideia nossa era... Fazer aí... Eu até deixei já sem rebocar A gente ia cortar... Esse tijolo aqui Aí eu ia... Comprar a... As lajes, né? E as lajotas A ferragem toda e colocar... Fazer a lajinha aqui, ó... Colocar o... A caixa, mas vamos... Vamos ver se dá pra colocar a caixa Menos de 250 litros No Zé de 50 litros Pra que eu fui suficiente, né? Pra eu, né? Ficiente, ó Pessoal, o Zé tá roncando forte, ó Vê Igual nos taturos, né? O Zé tá roncando forte, ó O Zé tá roncando thôi, ó Pessoal,Mmm... Tão só não pesado Olha pessoal, o céu ainda ligeiro para desempenar Eu estou acando que está demorando muito para desempenhar essa parede Vamos desempenhar bem rapidinho? Vamos Então bora lá Aí, rapaz, foi ligeiro demais Nem precisa bater mais, dá aquela batida lá Olha Só fez assim com o dedo Não foi, Sair? Como é que você fez? Só deu um estalo Ficou desempenado Olha, parede lisinha Desenpenado demais Aí, calma, velho Arrochado Aí é topado mesmo Aí foi ligeiro, né? Foi Agora é aquela outra pontinha ali Eu vou desempenar e Vamos à obra Para não, né? Para não Daqui dá para ouvir o ronco, seu Zé Então o Zé acordou agora Roncou bastante Roncou bastante Destaca um corpo ruim Andou muito em Jaiba hoje, né? Ele cansou, pessoal Ele dormiu aqui Dormiu aqui mais ou menos Mais de uma hora Uma hora e meia mais ou menos Ele dormiu O Zé acordou muito em Jaiba hoje E o sono dele é pesado Eu quero morrer dentro para a caimba Caimba? Você sente caimba? Eita Calça a chinela, amor Está muito quente a chinela, não? Vai ficar de sapato mesmo? Vai buscar a égua lá? É, não deu água para a égua ainda hoje? Daqui a pouco começa a rinchar lá A chamar dele Aí, pessoal Agora já passamos aqui para dentro O Zé colocou aqui Toda a encarnação aqui do banheiro A parte hidráulica do banheiro Em cima vai ter um chuveiro Que desce por Para a caixinha de descarga, né? E aqui na pia E já está colocando batendo também Olha no batentinho aqui, né? Seu Zé Vai ficar bom, hein? Vai ficar show Vai ficar show É Tem que ser uma punha um pouquinho maior Deixa eu ver essa Ó, seu Zé foi dar a buscairinha Para beber água Ó, a bichinha chega com sede Já chega batendo a boca na água Andorinha Bebado aí, andorinha A base da água do milho Para aquela lá, pessoal Está usando aquela lá Aquele negócio lá que seu Zé está usando Estava usando Não está usando Não usou mais não Descartou ele Nós queimou Até queimou aquele saco lá Falei com ele Para não fazer mais isso Colocar na boca daquele Para comer o milho, né? Olha ele brigando com ela E Aí Nós está usando aquele saco Aquele Tambor ali Está certinho Para comer o milho Só que vou ter que Colocar no lugar mais alto Na altura do pescoço dela Para não ficar precisando abaixar Eu reclamo que ela derrama muito Mas se ficar alto Ela não derrama muito, não Andorinha As andorinhas voltaram É muito engraçado É ver seu Zé brigando na régua Como se a água Entendesse o que ele fala Cuidado, Zé Quase caiu Ele arrumei para a égua Olha como é que ela fica lá, pessoal Batendo a mão no chão Olha É pedindo Acostumou já Olha como é que ela fica lá, Zé Batei na mão no chão Rapidinho no milho É assim É assim todo dia, né Igual a Tatupeba Igual a Tatupeba Cavando, olha É para ir logo Olha É isso aí Essa é engraçada demais Aí pessoal, tirou aquele saco que nós tiramos Comecei mais ele para não fazer Usar aquele embornal que estava usando na boca da égua Está sufocando ela Está sufocando ela Conseguiu queimar ele para não usar de novo Um dia estava queimando no lixo e eu joguei no fogo Nem viu Tem que cortar Tem que casquear ela Ela é para arrumar a cordinha Você sabe cortar? Eu tenho que fazer o pichinho nela Você quer não fazer amanhã? Arrumar a cordinha Eu vou trazer a cordinha de casa A orelha dela não deixa limpar, tem nica Tem que fazer a queixinha É, realmente tá precisando casquear ela mesmo Os povos que é animal a gente não sabe criar não É, o animal só é bem cuidado Eu pego um cachorro O boi de carro não via meus pés assim na mão Não via tudo assim, os baixos você gasta de vermelha E o boi tem uma linha bem grossa né O cara é desse tamanho aqui assim Ele é covardinha Eu não faço não Pôs fogo no boi Pôs fogo? Pôs fogo, queimou aquele pé que tinha que ir dando bom Chamava Quarento Tinha o Cruzeiro e Quarento Por que? Ele amou? Ele tava com maçã, ele não mançou não Ele não mançou ele não Meio sol, mas não mançou não O cara foi maldoso e mais Ele queimou o boi Eu macei, eu macei Só que o companheiro morreu Que raiva Chega estrala Mastigando um meio Meio duro Meio duro né Ela nem vai cair né Eu vou encher os dois lados agora Aliás Aliás Eu vou encher esse lado desse E vou fazer esse recuardo aqui também Eles são enroladinhos Não vai tanta massa Mas dá pra deixar isso pronto Tem aqui também na janela Na porta O telefono tá aqui na Na minha engenharia que eu inventei Pra pegar o sinal Aqui tem brita Aí no meio do sinal Vem quando chega um zap aí E aí Aí a barriguinha chega ela vai Bebeu água e vai voltar pro par de novo Olha lá a andorinha As andorinhas voltaram lá pro pasto Ela vai brigando com ela Vai lá Vai lá Pessoal finalizando mais um dia aqui na obra Seu Zé Na casa do seu Zé Ferreira Hoje é o capítulo 18 Agora é 5 horas e 6 minutos da tarde Vou mostrar como é que ficou aqui o resultado do trabalho aqui de hoje Seu Zé já tá sentado no banquinho que ele ganhou Gostou do banquinho, não gostou Zé? Gostou do banquinho? Uhum Bom demais? Uhum Hehehe Já foi aí Hoje já dormiu bastante Hehehe No corredor No corredorzinho aqui Aqui dentro Feito a encanação toda A parte hidráulica Vou mostrar de lá pra cá Vou mostrar de lá pra cá Mostrando aqui pra lá também Feito acabamento também nessa parte de trás aqui Não tinha feito ainda E Agora vou mostrar aqui no quarto O quarto também foi feito Terminou todo o acabamento aqui Amanhã vamos terminar só alguns acabamentos que ficou aqui dentro ainda Agora naquela porta ali em cima E aqui dentro alguma coisa também E vamos continuar o reboco nessas muretinhas aqui ó Na área da frente É o trabalho de amanhã Hoje não rendeu muito né Roberto? Hã? Rendeu sim Não rendeu muito por causa dos detalhes né? Rendeu sim, fez muito serviço Só fez aí aqueles detalhes daquelas portas ali né Porta, batente né, aqueles requadros ali Tudo ali é demorado né Acaba atrapalhando um pouco É Mas amanhã acho que a gente consegue concluir esses Seu Zé falou que ela é um pedreiro estudado, um pedreiro conhecedor não é? É O Zé já tava falando aí, o pedreiro conhece, era estudado né? Eita Aí estudou hein Estudou hein? Então é isso aí Agradecer, agradecer a cada um de vocês que estão contribuindo com a obra Os amigos também que mandaram aí também ajuda pra gente pôr gasolina no carro Bão demais né? Tem algum seguidor que mandou ajuda que é pra gente pôr gasolina no carro né? Como a gente tá sempre nessa luta pra lá e pra cá Agradeço a cada um de vocês E amanhã continua o episódio 19 né Saito? Isso Amanhã seria nós estamos aqui Amanhã se Deus quiser estaremos por aqui novamente né? Isso E continuar fazendo os acabamentos aqui né? E mostrando passo a passo aqui do serviço aos amigos que estão ajudando Deus que abençoe a todos viu? Até o próximo vídeo Tchau Solzé Até amanhã viu? Fica com Deus É sempre bom nós sempre lembrarmos que nós somos soldados Um soldado irmãos, nós vivemos num campo de batalha, campos de guerra Se nesse campo você encontrar um irmão ou uma irmã ferida, machucado Seja um bom samaritano Pega ele Ajuda a atravessar essa guerra Somos soldados Soldado ferido